E aí galera, fazendo aqui novamente um vídeo Como eu fiquei um tempo sem fazer vídeo Agora eu vou fazer vídeo todo dia Bora ver se eu consigo ter ânimo Eu prometi que ia botar os cupons Então eu botei aqui já, 30k E aí eu vou pegar pra promoção E aí eu vou par tudo de totem Porque o totem tava baixo mesmo Eu nunca tinha gastado em totem E eu falei com o Tata aqui, bora gastar em totem E vamos lá Aí depois que tiver um totem bom, totem nível 20 e tal Aí sim a gente começa a upar roupa presidente, entendeu? Porque por enquanto não vale a pena Não vale porque... Porque não vale Gastar uns 200k em roupa Sendo que o totem tá nível baixo ainda, entendeu? Então a gente vai lá gastar em totem aqui Bem mais medinho aqui Putz mano, tá sem espaço na mochila Peraí que eu vou dar um jeito aqui Vou dar uma pausa aqui só pra... Enquanto eu vou na mochila, tá? Porque com a mochila do jeito que tá tão foda, velho Porra, e fora esse lagzinho aqui, né? Já volto, peraí Voltei aqui Eu prometi que ia comprar essa asa, eu comprei Eu achei que ela era 5,5,5,5,5, entendeu? Só que só dá 18 de atributo Porque é 1,15, 1,1 Só que como dá 15 de defesa Minha arma não tem defesa Porra, gostei Porque dá 10 de defesa mais do que uma asa normal, né? Então tá ótimo pra mim Por que mais aqui, ó Ganhei esses frags aqui Bora tentar fazer Peraí Opa Ganhei uma cacetada de comprovante da geração também Vou tentar fazer aqui o frag Eu tô gripado Porra, minha composição, né? Aí, já começa assim, né? Peraí, já volto Vai deixando aí, já volto Pronto, voltei Eu tenho um promoção diário ainda pra eu pegar do VIP Só que com a mochila tá cheia Vai fazer uma bagunça da porra aqui Mas eu vou pegar só pra ganhar Composição Mais 50 e eu vou poder pagar Aí, deu Ficou em posição já, tá bom Eu não gosto de fazer vídeo muito longo, não Então Eu vou ficar pausão mesmo, tá? Se a gente tiver que fazer alguma coisa Eu vou dar uma pausa Pra aguentar o vídeo Tem um network que tá bugado Que é esse aqui, ó Ai, já tá mais 30 Eu já tentei mil composições Nunca vai Até nível 4 Falha tudo, velho E tô acostumado já, então Vai lá pra vocês pôr Falha tudo Já volto Peraí Voltei Cinco chances só Não, não Falhou Então bora pra o totem Olha o que eu tô com vontade Vamos lá Isso aqui é o que não falta, né? Honra Tchau cupons Eu vou deixar uns 5k aqui na conta ainda Porque Ah não, mas eu tenho crédito ainda Sobrou uns 10k, acho O UFC tava a 100 e... Não, 322, né? Uma coisa assim Bora ver quanto é ativado E quantos níveis aumentam Aê, eu tenho um totem nível 5 Uhul Bora fazer o seguinte Vou dar uma pausa aqui E aí quando tiver acabando desculpa eu volto, tá? Porque você vai ficar achado Todo mundo sabe como é que o totem Se você fosse alguma coisa nova Eu ia fazendo acompanhando vocês, entendeu? E ainda tem que ir na página Que eu vou mandar o povo pedir o salve E aí eu vou mandar o salve pra geral de novo Peraí, eu já volto então Galera, eu voltei aqui Gastei 28k Aumentou o UFC pra caralho, velho 12k de UFC Sendo que isso aumentava o quê? 1 de dano 2 de dano, entendeu? E aumentou esse UFC todo Imagina a partida agora A partir do nível 3 Que vai aumentar 3 de dano, velho Eu vou... Botar mais cupom aqui Que eu venimei Aí eu vou fazer o seguinte Tá vendo o UFC aqui atualizado Aumentou 12k de UFC Aumentou o atributo pra caralho Gostei pra porra, velho Sério mesmo, na boa Gostei E aí... O que é que eu vou fazer? É o seguinte Agora eu vou lá na página Pra pegar o salve do povo Pegar não Vou pedir o salve do povo ainda Que eu não pedi E aí eu vou voltar aqui E concluo o vidão Aí depois eu boto Vou ver se eu consigo botar mais 50k Porque... Pra aproveitar a promoção, né? Eu juntar o cupom Pra pegar a promoção de arma nova Tipo, Deus sabe que ia vir Boomer do Terror Que é um boomerang azul Que é um boomerang azul E tem mais dano que... Muito mais dano do que eu dei o sortudo Que ia aumentar muito o UFC pra mim Só que... Eu já esperei pra caralho, velho Não veio nada ainda Então... Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar... Mas cupom eu pro totem Minha NBA agora tem um totem, velho O totem agora tá em nível 11 Não é 12 O nível tá aqui É... Agora pra upar o totem 1, 2, 3, 7... 7, 3... 7k pra upar o totem nível 12 Então eu vou ficar upando assim Vou ver se o outro 50k E o pão Uma quantidade significante, entendeu? É eu fazer o vídeo agora Pando os tokens Porra, quem abaixou a porcentagem Vai tomar no cu, velho É isso aí Amanhã Novidade Vai upar isso aqui Tomara, velho Que eu vou com essa porra logo Porque daqui eu não tenho Pão que tá em 19 E é isso aí A conta tá a mesma bosta Eu tô com essa FC Porque eu não tenho nem Fulgando 15, velho Então Não tenho como aumentar a FC Com o Pérola Tentei fazer a GA Agora eu perdi feio Feio porque é o seguinte É... Eu passo a GA Só que precisa de time, né? A gente passa uma vez só E aí o povo morre fácil Não ativa nem as 5 palha dele Ele já morre antes Então complica isso, né? Quando juntar o server Fica mais fácil Mas por enquanto Eu vou Fortalecendo aqui Me falaram já Eu já vi também Que um cara no S140 Que é o provável servidor Que vai juntar Do S140 até o S143 Que ele tá com 400 e poucos KDFC Então o seguinte Eu e o Tata Agora o Tata foi A gente refinado No S141 Dois Não, no S141 mesmo Esqueci o servidor Que refinaram a conta da gente lá Mas aí Não dá nada não A gente vai continuar É até melhor Porque a gente vai investir Só nenhuma E na resposta também Então a gente vai investir mais aqui Causando mais UFC pra gente também, né? Em vez de investir duas Investe uma Por Totem eu vou botar 20 ainda Fé em Deus Bota Totem 20 E o filho da puta Que fica comentando Tec, 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 tec Para Que eu não tenho culpa não Mas é isso aí O tributo tá melhorando O povo tava reclamando De minha tributo Agora tá melhorando E só Eu vou pedir lá no Facebook O salve do povo Como já são 1h20 da manhã Aí pra vocês Aqui na Bahia São 18h20 ainda Não deve ter muita gente online não Então o salve hoje vai ser menor Eu espero Já volto Peraí Galera O povo tá Tá comentando ainda lá Eu achei que pelo horário Ele ia ser menos do que antes Só que já deu 30 curtis O post Mais uns 40 e poucos comentários E tal Então O povo tá gostando mesmo Ficou melhor E Eu vou finalizar a conta aqui Vou mostrar a conta como é que tá Porque depois eu vou pro Facebook E aí eu vou fechar o dedo tanque Que aí eu vou E lá sem lag e sem nada Entendeu? O totem ficou assim mesmo Lívia 11 Descrito de luta A única coisa que mudou De onde pra cá Foi que eu pego 4 aqui Já tá o pão do outro Porque eu ganhei no Na recarga Aí a gente tá mesmo A merda As práticas Tá 24, 25, 24 Ou 20, 21 Aí sozinha ficou de f*** Porra Quem fez que tirou asa, véi Aí Essa asa tá de f*** E pau no cu de quem tirou essa asa Que já era pra ter tirada Peguei esse gorrinho Com 50 cupons Se não tivesse o chapéu Do basco Sei lá como é que você faz esse negócio Já estaria usando o chapéu do gorro Só que eu não vou usar Porque senão vai abaixar a FC Ataque life Então é só isso A conta aqui Eu vou fechar E vamos lá pro Facebook E vou mostrar umas imagens Também engraçado De ontem pra hoje Que eu achei aqui na internet São só duas E aí espero que vocês gostem Pera aí eu já volto Pronto galera Já veio aqui Vou começar Antes eu vou mostrar uma coisa aqui Que foi no post de ontem Eu tava postando a conta aqui Aí o Fê postou O printinho matando né Aí o moleque pegou aqui a foto Aí botou Eu jogando o povo Com a foto do Marlon Achei legal esse aqui É só isso né Bora lá os salves Primeiramente o povo do meu Skype Que jogou comigo O Elson Neto Que é o ex-zame Na conta Não deu de fake safado Ele fica nesse fake lá Em vez de me jogou comigo É bom de madrugada Porque não acha nada O Fê também Pera aí que eu vou mandar o site pra geral Primeiramente eu vou mandar o site pra Nayara E o BB E agora vamos lá Raul É isso Serviço 20 Deserto das Almas É um S44 E o Nightkill S60 Picardo S61 Dator Hã? É Dator Turquia Bora falar Turco lá É nóis Eu falei turco né Noa S147 Renan Suavadio É o Fê Que a conta é Lembrei Otário Basta o ódio Que é o Fê e o Marlon Salve especial pra vocês dois Guilherme Venci o Fudeu É meu vizinho Henrique O Bakura Games S20 S24 Hã? 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 Peraí que até travou aqui essa porra Se liga S70 S79 Likeboys S70 Avalade Viennóis Em... Mister Cardoso Nosso romance S16 Até S19 Mandar um salve pra mim Manda um salve pro Ica... Já mandei você, miséria Manda um salve pro Jim Fortaleza S18 Xaropim S128 S131 Kill The Norse O servidor 13 Vida do medo Gabi Dragon Dragon Sei lá S25 S29 Salve pra Thiago Largatixa Delicinha S7 Rinka Olha a Rinka Rinka S140 S150 Abraço pra você aqui também, mano Sauri Ice Heart S80 Candimos S47 S59 Oh! Me ama Só que eu não te amo não Não te conheço não, tá? Mas é nois Pequeno Elmo S40 Lord S... Lord Vassoura S43 Vale dos Orixes Porra, mano Isso aqui é uma cúmula também, mano Ipulcante De no... Ah! É o mesmo jeito de ontem, aquele que eu me atrapalhei, S70, S39, Volts, S88 que era um servidor antigo, Daniel S100, Hadouken S48, foi mal, foi mal S100, BB S139, o Japa serve 43 no servidor, é nóis, Elemental, S145, Paulo Z, S100, Guilfarley, S73, Lipe, S142, Peteco, S79, Frajola, S44, salve, salve pra você também, Ghost Funny, S7, salve pro Damon Hill, Porra, Hakukaze, S98, ô galera, bota o link fácil aí, tá, valeu, um salve pro Dindo, Vingador, servidor 12 e 13, Kaliani, servidor 18, Laira, servidor 19, Sociedade Mandade, salve aí, sociedade, tá, você já falou isso 3 vezes, cara, tá bom, né, E aí, peraí que eu vou pegar a salve agora do povo do Skype, porque eu esqueci muita gente, peraí, ele tá um pouco gripado aqui, acho que o som vai sair ruim, ó, parando aí, eu tento um salve aí, eu tento bem aí, vou dar um salve pro Alan, e o Emmanuel, que é o irmão dele, salve pro Tatar, deixa eu falar uma coisa do Tatar, a conta da gente do 141, foi refinada, velho, Refinaram o... Porra, eu ia ficar gripado, ó, refinaram os pets que tinha lá, e ainda reafinaram os danos, então, paramos lá, e aí vamos investir só em uma conta, entendeu, é bom e não é, não é porque, porra, passei do DG e tal, quando juntar servidor ia ser massa, mas perdemos isso, o dinheiro também aqui que gasta o ar, fudeu-se, e é bom porque a gente vai investir só em uma conta, a conta vai crescer mais, né, Mas é uma lamentável coisa que acontece nisso, né, a conta foi rarqueada várias vezes, eu recuperei, e agora é refinada, então, triste isso, mas agora vamos com mais força na Samy, a alegria não para, é nóis, peraí que eu esqueci o salve do Paulo, manda um salve pro Carlos, pro Alonso que eu já mandei, manda um salve pro Afonso aqui, é nóis galera, peraí que eu vou dar um pau, eu esqueci de alguma coisa, é, eu acho que não esqueci de nada não, Então tá aí, é só isso, é, acabou a vida, eu vou tentar fazer a vida toda semana, todo dia, mas sempre com a atualização da conta, entendeu, se não tiver a atualização não tem como fazer, a mãe tá gritando, tá bom o cachorro, velho, tá tenso, peraí que o celular aqui tá, é isso aí só galera, valeu, é nóis, Ah, e claro, quem quiser o salve, curte a página, samygameddt, www.facebook.com.br samygameddt Não vai dar pra mudar o nome do game, eu vou ter que ficar aí, mesmo refinado, e de ontem pra cá, aumentou os likes da página, então obrigado a vocês que estão curtindo a página, curtindo o canal, apoiando sempre, então valeu aí, é, deixa eu mostrar aqui o print da game, como é que ficou, O P que postou esse print aqui, caralho, deu ficado de pago, velho, eu não vou enrolar muito não, pronto, ficou um vídeo grande de novo, ontem foi 20 e poucos minutos do vídeo, aqui a conta, tiraram o patch, tudo, tiraram os danos, porra, a conta tava mais top do que essa 243, mas é isso aí né, é, acabou, então eu vou terminar o vídeo com essa imagem triste, Olha aí galera, é nóis, lamentável é isso, tchau, boa noite, e bom dia amanhã, porra, bom dia amanhã, puta que pariu, bom dia pra quem tá vindo vídeo amanhã então, falou E aí